A cada dia que passa eu fico pensando nessa louca vida Eu já tenho no meu coração, te mudo a história da minha família Por dessa certeza eu não tenho dúvida Só penso e sabe progredir, de subir no palco mostrar meu talento Já me apresenta a favela MC, subi no palco mostrar meu talento Já me apresenta a favela MC Hoje eu vejo aonde eu cheguei, com bom coração e a pura humildade Conquistei milhares de fãs, com a minha coroa, a felicidade Na antiga vi ela chorar, hoje eu só vejo ela sorrir Por saber que eu conquistei o meu sonho, tô grande de ser MC Hoje eu vejo aonde eu cheguei, hoje eu vejo aonde eu cheguei Mais MC, revelação, que em vez de estravar não é GR6 Hoje eu vejo aonde eu cheguei, hoje eu vejo aonde eu cheguei Mais MC, revelação, que em vez de estravar não é GR6 Revelação, que em vez de estravar não é GR6 A cada dia que passa eu fico pensando nessa louca vida Eu já tenho no meu coração, hoje muda a história da minha família Por dessa certeza eu não tenho dúvida Só penso e sabe progredir, de subir no palco, mostrar meu talento Já me apresenta a favela MC Subir no palco, mostrar meu talento, já me apresenta a favela MC Hoje eu vejo aonde eu cheguei, com bom coração e a pura humildade Conquistei milhares de fãs, com a minha coroa, a felicidade Na antiga vi ela chorar, hoje eu só vejo ela sorrir Por saber que eu conquistei o meu sonho, tô grande de ser MC Hoje eu vejo aonde eu cheguei, hoje eu vejo aonde eu cheguei Mais MC, revelação, que em vez de estravar não é GR6 Hoje eu vejo aonde eu cheguei, hoje eu vejo aonde eu cheguei Mais MC, revelação, que em vez de estravar não é GR6 Revelação, que em vez de estravar não é GR6 DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Hoje eu vejo aonde cheguei com bom coração e a pura humildade Conquistei milhares de fã e com a minha coroa a felicidade Na estiga vi ela chorar